Conforme a crise financeira mundial se aprofundou em 2010, os executivos de um banco de abrangência mundial foram investigados por enganar seus clientes com relação ao risco envolvido em certos investimentos que estavam vendendo. Apesar de prometerem uma alta taxa de retorno, a empresa sabia que os investimentos estavam destinados ao fracasso, deixando aqueles que a compraram com as mãos vazias. A decepção não é novidade. Jesus descreveu Satanás como aquele que jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade, porque é mentiroso e pai da mentira. O inimigo de nossas almas nos diz, viva apenas o presente, quando sabe que o resultado será perda eterna. Jesus, por outro lado, não ofereceu a seus discípulos uma vida de prosperidade e desimpedimento, mas os chamou para o autossacrifício e identificação com ele. Após dizer-lhes que seria morto e ressurreto, Jesus afirmou, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia após dia, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perderá a vida por amor de mim, esse a salvará. Lucas capítulo 9, versículos 23 e 24. Há duas vozes nos dizendo onde investir nossas vidas. É um negócio arriscado seguir a voz errada.